bênçãos. Melhor dia. Bem-vindos ao dia que se chama o dia do meu milagre. Estamos vivos, acordamos e vamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Espero em Cristo que você tenha tido uma noite totalmente agradável, uma noite reparadora e vamos agora então para este dia que eu creio no meu espírito será um dia extremamente perfeito. É claro que nós sabemos também e não podemos ignorar que pode ser o último dia da nossa existência neste plano físico. Esta carne não tem vida eterna. A qualquer momento a dádiva, o fôlego de vida nesta matéria pode se romper. Por isso é muito importante você procurar viver o melhor que você pode hoje. Ame, não guarde mágoa, não guarde rancor. Você pode partir dessa experiência e deixar este corpo e não vamos deixar um legado de ódio. Não vamos deixar um legado de tristeza, de dores, se possível, quando depender de vocês. Tenham paz com todos os homens. O amor é o vínculo da perfeição. Para que sustentar o ódio? Se ele pode ser dissipado com o amor? Para que viver nessa tristeza? Se a alegria é a companheira melhor, sendo constante, é que te faz bem. Melhor dia, bem-vindos aos novos inscritos. Obrigado, eu sou grato. todas as manhãs eu sou grato pela tua companhia por estarmos juntos logo cedo e para poder compartilhar de uma boa palavra que alimenta a nossa alma, nos encoraja e nos faz valer de grandes reflexões. Nesta manhã eu quero fazer uma reflexão com você. As tempestades criadas por nós. Eu sei que muitos dos senhores já ouviram a expressão uma tempestade em um copo d'água. Pois bem, eu quero dimensionar, eu quero falar com vocês, da tempestades que muitas vezes nós fazemos com um pingo d'água. Às vezes é uma situação tão pequena, uma situação mínima, por motivos interiores, por situações internalizadas. Nós criamos uma tempestade num pingo d'água. Eu estava conversando com uma abençoada em que ela pagava a faculdade do próprio filho. Só que para sustentar a palavra que ela deu ao filho que pagaria a faculdade até o fim, sem saber que isto, ela não fez um balanço financeiro. E pagando a faculdade do próprio filho, ela ia se livrando de algumas outras coisas, abrindo mão de algumas coisas, de perfume, de cosmético. E então, no seu interior, ela alimentava um desejo de se ver livre deste compromisso. Mas bastava apenas ela dizer, meu filho, eu vou ter que quebrar a minha palavra, não vou ter mais como sustentar aquilo que eu prometi para você. E ela, então, ficou um motivo exterior para resolver algo que a incomodava interiormente. E ela, então, descobriu que o seu filho era homossexual. E aí? Para poder solucionar um problema financeiro, ela demonstrou um ódio que, na verdade, ela não tinha. O que ela tinha era o desejo de se livrar daquele compromisso. E ela fez, dessa descoberta, descoberta, um ódio para justificar aquele problema de não conseguir pagar a faculdade. Ela começou a odiar o filho. O filho começou a se tornar uma pessoa estressada. Começou a usar drogas. Começou a agredi-la. Sem a faculdade, que era o seu sonho, ele começou a vender o seu corpo. Ele começou a se envolver. com prostituição. Venderam objetos dentro de casa. Brigas constantes se tornaram a companhia daquela mulher. Ela não pagou mais a faculdade. Mas agora gastava todo o seu dinheiro com remédios, com consultas no psiquiatra. Começou também a beber compulsivamente. Engordou 12 quilos ao longo de dois anos. Criou uma tempestade. Em um pingo d'água. Eu conversei com ela e disse a ela, por que você simplesmente não disse que não iria mais pagar a faculdade? Você era mãe e exercia uma autoridade? Você descobriu, na verdade, não que ele era um homossexual, porque se você pagando e conversando e descobrisse, você não precisava aceitar a prática, mas poderia amar o seu filho, porque o amor cura tudo. mas você criou uma justificativa para dizer que não poderia pagar mais e usou o ataque, o ódio como defesa. Essa mulher fez uma reflexão e começou a amar o seu filho. Ela mudou a ótica do relacionamento. E o amor fez coisas que até mesmo os crentes duvidam. Começou a curar primeiro a ela. ela se perdoou e pediu perdão ao filho. Ela disse, meu filho, eu sempre te amei. Eu não aceito a sua prática, mas te aceito como meu filho. Eu te amei do momento em que você abriu os olhos. Vou te amar até o último momento da minha vida, quando eu fechar os meus. E abriu o coração. O filho ressabiado continuou com as atitudes seis meses, mas olhando o comportamento da mãe, olhando o amor, as roupas que estavam jogadas foram lavadas e passadas. A comida sempre fresca é a que ele mais gostava. A vida começou a dar uma nova oportunidade a esta mulher. E quando ela abriu o coração, as oportunidades, embora outrora trancada, começou a se abrir para ela. O amor, ele é o vínculo da perfeição. O filho começou a perceber que o que ele mais precisava era o amor da mãe. Embora as suas atitudes demonstravam uma outra paixão, que talvez ele mesmo desconhecia, mas o que ele precisava naquele momento não era um ataque. Ele precisava ser compreendido. Embora ninguém compreende o gesto de um filho assim. Esta mulher, ela criou uma tempestade numa gota d'água. Poderia apenas dizer, meu filho, vamos trancar a faculdade e quando melhorar, mamãe paga. Qual seria a resposta? O que poderia ter acontecido? Uma tristeza hoje, amanhã? Mas por que mergulhar num mundo de drogas, de bebida, de doenças? Para que mergulhar num mundo de mentira, de ódio, de tristeza? Essa história real, ela cabe exatamente dentro de cada um de nós. Porque nós vamos criando tempestade num pingo d'água e vai aí gerando ruins suspeitas. Quantas pessoas estão brigando por nada? Quantas pessoas vão nutrindo um ódio pelo outro por nada? E são coisas que até mesmo um inimigo perdoaria. Às vezes um irmão de sangue sustenta o ódio e leva para a sepultura. Situações tão banais que na roda de um amigo na beira do bar se discute e se perdoa. Famílias nutrem um ódio. Pessoas que nasceram e se criaram juntos, que dividiram um pedaço de pão sobre o mandamento da mãe. Irmãos de sangue que carregam o mesmo sobrenome e que sabem a mesma dificuldade que os pais passaram para criá-los. Por conta de um casamento bem sucedido, ou de um emprego realizado, ou de um sonho que se busca. Irmãos e irmãs vivem como verdadeiras inimigas numa selvageria. Homens, marido e mulheres que vivem numa disputa dentro de sua própria casa, aonde a cama deixou de ser um local de descanso e de prazer para virar um ringue de traições, de falsidade, de mentira. Maridos que a mulher não sabe quanto ganha, mulher que subtrai quantias do marido, e que quando se descobre tem separação, tem briga, tem ataque. Tempestades criadas por nós, que às vezes é apenas uma chuva seródia para temperar a nossa sinceridade, o nosso amor. Eu disse a um abençoado ontem à tarde, depois de um conflito relacional, permita-me mostrar o quanto tu és espiritual até que eu possa errar com você. As pessoas andam com você dizendo eu te amo, estamos juntos, mas se você errar com ela, acabou a espiritualidade, acabou o amor. esse mundo está cheio de pregadores da graça, cheio de pregadores da lei, o mundo está cheio de sábios, de filósofos, cheio de canais do YouTube, mas totalmente vazio de amor e de compaixão pelo seu próximo. E numa disputa carnal, numa disputa odiando e sendo odiado, a gente vai criando tempestade num pingo d'água. Tempestade criada por nós, porque na verdade elas não existem. Somos nós que vamos criando essas tempestades, semeando vento e colhendo tempestade. manhã de confissão de fé, isso não é uma pregação do Evangelho, isso é uma lição de vida. Manhã de confissão de fé não é um programa sobre religião ou um programa sobre Evangelho. Manhã de confissão de fé é uma lição de vida a quem quer mudar o seu comportamento, as suas estratégias, a sua forma de viver, a ótica de olhar o outro num altruísmo se colocando no lugar dele. Manhã de confissão de fé não é ouvir Geraldo, é ouvir lição de vida. é deixar de fazer tempestade com um pingo d'água, é olhar para dentro de si mesmo e dizer eu posso ser melhor, eu quero ser melhor, eu vou ser melhor. Vou começar me amando, perdoando o meu próximo para que eu seja curado, porque a cura vem de traumas, de vingança, de desejos, de ira pelo seu próximo, pelo seu irmão, pela sua própria família, quando você se perdoa e a cura vem. Como veio para esta mulher, como veio para os seus filhos. Sim, talvez você esteja me perguntando, ele ainda é homossexual? Sim, isto é a opção dele. homossexualismo não é demônio, homossexualismo é a opção dele e o que não entendemos, talvez quem sabe, a ciência sabe dizer, mas nós não estamos aqui julgando o mérito do que ele faz. O mérito deve ser julgado com aquilo que eu faço em relação ao que ele escolheu para a vida dele. Eu não posso me tornar mal porque o meu irmão errou comigo. eu não posso me mostrar falso quando alguém erra comigo. Eu não posso me mostrar uma pessoa que odeia quando alguém precisou de amor e de perdão. Perdão, amor, compaixão, misericórdia não é para quem quer, é para quem precisa. E quem precisa, o verdadeiro coração cristão estará sempre pronto para desfazer essa tempestade feita num pingo d'água. Tempestades criadas por nós devem ser dissipadas. Não promova uma tempestade. Acalme-a com amor, graça e misericórdia. Melhor dia. Pense nisso. Dê o like. compartilha e seja feliz. Este pode ser o último dia da tua existência nesse plano físico. A vida é presa por um fio que se rompe facilmente. Posso ser que você não me veja amanhã ou não conte com a sua presença amanhã. Mas uma coisa nós queremos ter. Paz de espírito enquanto nós vamos viver nesse plano físico. Meu nome é Geraldo Moraes. Às 11h40 eu estou de volta. Quando isto acontecer avisa lá que GG está um. Melhor dia. Graça e paz. e mais. E aí e aí